Morreu no acidente ontem de manhã na MG 179, próximo a Machado, no sul de Minas. O carro que a soldado Maria Eduarda Oliveira Danziger dirigia, bateu no caminhão. Vê que ela bateu de lateral, o carro bateu de lateral na frente do caminhão. Olha, a nossa repórter Lúcia Ribeiro tem mais informações. Balança aí. O acidente foi no quilômetro 18 da MG 179, já próximo a Machado. A soldado Maria Eduarda Oliveira Danziger saiu de Alfenas, onde morava, e ia para o trabalho. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Maria Eduarda estava sozinha no carro. A pista estava molhada. O veículo teria aquaplanado ao passar sobre uma poça. A policial perdeu o controle da direção. O carro invadiu a pista contrária e bateu no caminhão. A soldado, que era carinhosamente chamada de Duda, morreu no local. O caminhoneiro não se feriu. Maria Eduarda era solteira e não tinha filhos. Ela entrou na polícia em 2017 e há cerca de 10 meses trabalhava em Machado. Duda também já tinha feito trabalhos como modelo e foi eleita Miss Alfenas em 2013. O corpo dela foi enterrado hoje de manhã em Alfenas. Policiais militares homenagearam a colega. Lúcia Ribeiro, para o Balanço Geral. Obrigado, Lúcia, pelas informações. Está aí a soldada, uma moça bonita, que já foi Miss Alfenas em 2013. Estava sozinha no carro. O carro aquaplanou, rodou na pista. Olha só o que sobrou do carro. Estava indo trabalhar. Detalhe, ela estava fardada, indo para o trabalho. Infelizmente, nova, bonita, solteira, sem filhos. E infelizmente, morreu mais uma jovem que perde a vida nas nossas estradas em Minas Gerais. Nossos sentimentos da família. Obrigado, Lúcia.